Fazer só a coisinha agradável para todo mundo, para ganhar a leição, é muito bonito e depois joga o povo no inferno. Cada 1% que o juros sobe, você fala assim, vou furar o teto, sobe 1% o juros, são 80 bilhões que sumiram. 80 bilhões? O Bolsa Família antigo custava 30, são quase 3 Bolsa Família. Então é um absurdo, é uma irresponsabilidade, você fala, vou furar o teto, vou furar o teto. Uma coisa é você furar o teto, porque você está salvando vidas num ano de pandemia. E isso ninguém pode ter dúvida. Se a pandemia recrudescer e voltar a uma segunda onda, aí sim nós decisivamente vamos fazer algo a respeito. E aí sim é o caso de você furar o teto. Agora, você furar o teto para fazer política, para ganhar a eleição, para garantir que isso é irresponsável com as futuras gerações. Isso é mergulhar o Brasil no passado triste, de inflação alta. 80 bilhões desaparecem quando sobe 1% a taxa de juros. Isso é tudo dinheiro para a sociedade.